Olá minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar do cantor Rafinha, o Big Love. Ele que está sendo considerado por diversas pessoas como um dos maiores cantores de A Rocha da atualidade. Algumas pessoas iam me cobrando um vídeo aqui no canal para me falar sobre o cantor e hoje chegou o grande dia. Mas deixa aqui logo nos comentários se na sua concepção Rafinha, o Big Love, ele está entre os 5 melhores do A Rocha na atualidade. Pois seu comentário é super importante. Mas antes de eu ir a esse conteúdo, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês que são inscritos aqui no canal. Pois essa semana nós alcançamos a marca de 300 mil seguidores. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que um dia ia chegar essa quantidade de pessoas sendo inscritos aqui em nosso canal. Então gratidão mesmo de verdade a todos vocês. E eu prometo aí logo logo mais aí eu fazer um vídeo agradecendo, trocando uma ideia com vocês. Vocês fazendo perguntas e querendo ou não eu interagindo. E também uma grande surpresa para vocês no canal é que agora eu coloquei esse fundo aqui para ficar melhor. Para dar mais uma dinâmica e melhorar querendo ou não cada dia mais aí nos conteúdos. Beleza? Como eu falei para vocês anteriormente dessa vez, vamos falar de Rafinha, o Big Love. Ele que recentemente lançou um CD na Seresta que vem chamando bastante atenção nas redes sociais. Só para vocês terem noção, esse CD que eu estou falando de Rafinha, o Big Love, na Seresta, em menos de 48 horas já estava alcançando a marca de mais de 500 mil plays lá no aplicativo do Sua Música. E Rafinha, Big Love, foi em primeiro lugar ali em diversas categorias, como o CD mais ouvido do dia, dentro do Arrocha, o CD mais baixado e tudo mais. Se você já ouviu esse CD de Rafinha, Big Love, sabe muito bem que ele está sim, rapaziada. Muito top esse novo disco do cantor, a qualidade é incrível. E algo que me chamou bastante atenção, inclusive, por ser lá no meu Instagram, que é Robemerson Easley, é a questão do repertório, onde Rafinha, ele regravou inúmeras músicas que fez bastante sucesso ali no início dos anos 2000. Como, por exemplo, músicas aí que fez sucesso na voz de Pablo, quando ele fazia parte ali da banda, da Grupa Rocha e tudo mais. E por isso, até esse exato momento, o feedback das pessoas estão sendo muito positivo. Algo que me chama bastante atenção na carreira de Rafinha, o Big Love, é a questão da sua história. Ele que foi um cara que veio de baixo na sua infância, ele foi catador de laranja e trabalhava ali na lavoura e tudo mais. Um cara que é muito merecedor do sucesso, posteriormente ele passou pela banda Big Love, até que ele se encontrou aí em carreira solo. Uma grande curiosidade de Rafinha, inclusive eu já fiz um vídeo alguns tempos atrás, falando que São Paulo dificilmente um cantor vai estourar aqui dentro para expandir para todo o Nordeste. Rafinha já era bastante conhecido dentro de Sergipe, por ele ser de Salgado, interior e tudo mais. Porém, não aquele sucesso gigantesco em todos os estados de canto a canto, chegar dentro da Bahia, Alagoas, São Paulo e tudo mais. Então, quando ele veio aqui para São Paulo, passou a ser empresariado por nada mais, nada menos que Murilo Soares. E quando o Murilo começou a empresariar sua carreira, Rafinha cresceu demais, fazendo inúmeros shows, não só aqui dentro de São Paulo, mas praticamente em todo o Nordeste. Na minha concepção, recentemente até eu fiz um vídeo porcelando meu quai e falei que Rafinha, o Big Love, ele está ali entre os três melhores do Arrocha na atualidade. Sem sombras de dúvidas, nesse exato momento, Thiago Aquino está gigantesco. Ele virou um fenômeno, mas, digamos de passagem, dessa nova levada do Arrocha aí que surgiu, Thiago Aquino, Rafinha Big Love, esses caras estão aí estourados demais. Temos também Toque 10 e outras bandas aí que estão fazendo um grande sucesso dentro do movimento. Mas deixem aqui embaixo os comentários o que é que vocês acham do artista Rafinha Big Love. Se vocês quiserem que eu traga aí a história do cantor mais atualizada, falando como foi sua infância, falando toda a sua trajetória, é só deixar aqui nos comentários o que eu posso estar trazendo para vocês, beleza? E Rafinha, sem sombras de dúvidas aí, é um cara que é muito merecedor do seu sucesso e está gigante o cara demais, ele é gigante, gigante, gigante. Eu estava observando aqui a agenda dele, parece que nos próximos dias ele vai cantar aqui em São Paulo. Eu estou querendo trazer uns conteúdos diferentes aqui para o canal e se eu for nesse show, eu vou fazer um vlog aí e trazer para vocês, beleza? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje falando sobre Rafinha. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, 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 tchau.